Fala galera como vocês estão tudo certinho hoje a gente vai trazendo aí um jogo da da Weekend League, um jogo difícil, complicado, sofrido, tudo que verdadeiramente é uma Weekend League, então, bom, dei start, viu o time do cara, olha, falei meu, tá brincando, o cara tem Ronaldinho, Ronaldo, Del Piero, Nainggolan, Messi no meio-campo, meu Deus do céu, já vi que vai ser complicado, e realmente não foi um jogo muito fácil não, pra me dizer o contrário, né, um jogo muito difícil, um adversário muito bom, né, aquele tipo de cara que tem um time bom mas não sabe jogar, o cara tinha um time bom e sabia jogar, né, então, muito complicado, já logo de começo já fiz as mudanças, tirei do 5-3-2, coloquei no 4-4-1-1, né, é, por enquanto é o que eu fiz nesse jogo, né, mas depende muito do adversário se eu faço isso, mas vamos pro jogo, aí eu já vou chocando a bola, a gente perde a potebol, e é muito perigoso, porque tem Ronaldinho, Ronaldo, Messi, nessa jogada ele quis fazer bonito, acabou se estrepando, pra minha sorte, tento jogar, tento virar o jogo, mas você pode ver que a marcação dele tá sempre compacta, sempre correta, e numa escapada de bola, que ele deu o bote errado, né, tu vai ver de novo aí, ó, ele vai dar o bote errado ali, deu o bote errado, o Rashford passou, cruzei pro C-senhon, aí ele não perdoa, o bola ainda desviou no Alexandro, não acredito que a bola ia entrar mesmo assim, a gente fez 1x0, 13 minutos, adversário bom, né, já, sair na frente é sempre importante, se eu não me engano ele vai pedir uma pausa agora, mas, é, eu acho que ele pediu pausa sim, é, o C-senhon do BME, muito bom, muito bom mesmo, cortei a pausa dele, mas ele pediu sim, e, ele tinha lá em Goan do Natal, Alexandre o especial, é complicado, aí acabei errando o passo com o Henderson, ele veio com o Ronaldinho, veio com o Messi, eu fui tentar cortar, pra acabar a jogada, pra cavar uma falta com o Bacaioco, o juiz acabou expulsando o Bacaioco, e complicando mais ainda a minha vida, tive que modificar a formação, dei uma olhada na formação dele, sempre que eu tenho um jogador expulso, eu faço essa mudança, eu coloco 4-1-2-1-2, fechado, né, coloco o jogador expulso no ataque, pra compactar o meio campo, não mexo na defesa, compacto o meio campo, deixo só um atacante, tá bom, nesse caso eu ainda, como eu tava jogando com 5, e tinha 3 zagueiros, eu acabei tendo que pôr uma noz ali na voância, puxou o Alexandre de volta pro lateral, pus o Manoas na volança, Cesenho na esquerda, Matuidi na direita, Henderson no meio, e fui pra dentro, né, em nenhum momento me esquivei do jogo, mas aí ele cobrou a falta bem, na engolã, veio tabelando o Ronaldinho, o Ronaldo encontrou a brecha, mandou calar a boca, eu não sei como é que, um cara desse, com um time desse, faz gol com o Ronaldo, fenômeno, ainda manda calar a boca, eu não tava falando nada, mas tudo bem, isso aí te entende, provocação, provocação faz parte do, do jogo, né, o cara tinha um time muito mais forte, com certeza, nessa, nessa parte do jogo, ele já tava acreditando que dava pra virar, porque quem tem Ronaldo, Ronaldinho, e, e companhia, amigos, se, não partir pra dentro, não, não vinga, já tava 39 minutos, já tava dando carrinho, já, até na sombra, aí ele vem tabelando, Ronaldinho, Ronaldo, ele vai devolver pro Ronaldinho, Peter Tchek, faz uma grande defesa, me salvou nesse jogo, Peter Tchek, acabei tomando cartão, agora com 600 ohm, e, aí, já botei o time na ultra defensiva, porque eu tava vendo que o time dele, tava muito na frente, muito, atacando, massacrando o meu time, a gente já tá no segundo tempo, 63 minutos, aí, perdi a bola com o Manoas, Ronaldinho, Messi, Ronaldinho, e Peter Tchek, esse Peter Tchek, me salvou o jogo inteiro, o jogo inteiro, aí, eu tive que, apertei o start, fiz uma mudança, falei, meu time tá muito, tá muito atrás, tive que tirar uma doce, né, que não é dele ser volante, coloquei o Osano, pensei em colocar o Martial, mas tava muito cedo, pra queimar as três substituições, então, mantive o, o, dos quatro homens ali no meio, né, o Henderson, o Osano, o Matuidi, e o, e parti pra dentro, tirei o Manoas, coloquei o Osano, falei, eu vou usar da velocidade do Osano, em contra-ataque, quem sabe a gente, consiga, matar o jogo, ou, tomar uma, uma vantagem no passado, que aí, ele deixaria o time aberto, pra que eu pudesse, contra-atacar, e foi o que aconteceu, deixou o time aberto, o Rashford veio, tocou no meio, toquei no Osano na direita, me livrei da marcação, bati no ângulo, o Osano aí, e o Osano aí, ou quase sempre, salvando, a, a nossa equipe, né, eu decidi, comprar o Osano, sobrou um dinheirinho, fiz o D6 do Cesenyon, também um excelente jogador, pro segundo tempo, pro segundo tempo, ou propriamente, pro primeiro tempo, se você quiser utilizar, assim, fiz 2x1, mas o jogo não tava fácil, é, jogo sempre complicado, e sempre importante, marcar bem, a saída de bola do adversário, aí veio o Nagolan, roubei a bola com, Kocioni, toquei no Cesenyon, Lozano, fui envolvendo, Henderson, Matuidi, Alexandro, Lozano de novo, Rashford, Alexandro, cruzei, o zagueiro tirou, Cesenyon de cabeça, pro Lozano, meia bicicleta do Lozano, depois de matar no peito, lindo, 3x1, aí decretou, praticamente, a vitória do nosso time, né, o adversário pediu pausa, adversário, complicadíssimo, com Ronaldo, Ronaldinho, esses caras, eles, é complicado, só tem time fera, na Weekend League, realmente, é muito difícil, tá muito difícil, jogar o Weekend League, quem começar agora, ou quem acabou de começar, tá muito complicado, e, tá ganhando, não segura a bola atrás, porque, é perigoso você perder a bola, né, e se o adversário der uma entrada, você segura, o juiz der vantagem, você segura, faz o juiz parar o jogo, não tem pressa, foi o que eu fiz, foi deixando o tempo passar, deixando o tempo passar, porque, a gente sabe como é que é, os 90 minutos no FIFA, infelizmente, 45, 90, 105, 120, é muito complicado, são tempos que, saem gol, o tempo inteiro, o adversário pediu pausa, novamente, não sei pra que, né, os 90 minutos, mas enfim, aí, tiro de meta pra ele, e final de jogo, sinceramente, fiquei bem satisfeito, porque, vejo a evolução do time, né, e, é aquilo, não desisti nunca, porque, esses times legend, normalmente, quem tem time legend, vai com muita confiança, muita sede ao pote, e não significa, que você tenha time legend, que você vai ganhar o jogo, tem que respeitar o adversário, e, não que o adversário, tenha me respeitado, mas, ele me pediu, silêncio, mas é isso, galera, vou terminando por aqui, um abraço, falou, e até mais.